E vamos falar sobre o céu dessa semana que vai de hoje, 19 de dezembro, até o dia 26. Vou compartilhar aqui o mapa para ficar mais fácil de explicar. Temos aqui o céu dessa semana e vamos ter mudanças de planetas de signos. O primeiro é o Sol, que está aqui no finalzinho de Sagittário e no dia 21 vai entrar em Capricórnio. O que representa o início do solstício de verão aqui no Hemisfério Sul. No dia vai ter um artigo e uma live sobre esse evento, além de outros. Quem também vai mudar de signo é o Júpiter, aqui no finalzinho de Peixes. Ele vai ingressar também no mesmo dia em Ares. Isso aqui vai deixar a justiça mais célere, mas também pode trazer um tipo de fanatismo religioso, mais voltado para questões políticas, o que está bem característico nesse nosso momento aqui. A Lua, ela vai estar, por esses dois primeiros dias da semana, em Escorpião, o signo da sua queda, o que pode trazer uma sensação não muito agradável, com desconfiança, ciúme, possessividade. Na quarta-feira, já vai entrar em Sagittário e aí o clima emocional fica mais ameno. Mercúrio e Vênus em Capricórnio, em conjunção, deixam o clima mais sério. No caso de Mercúrio, na comunicação, que fica mais séria, mais concreta, mais objetiva. A mesma coisa, por Vênus estar em Capricórnio, acontece nos relacionamentos, que ficam da mesma maneira. Bom, sobre os dois, é isso aqui. Temos também ainda aqui o Marte, que continua retrógrado em Gêmeos. Isso aqui fala sobre fake news, discursos golpistas, ataques verbais, mas também fala sobre infecções respiratórias, gripes, dengue e a tal da Covid, que a onda voltou e continua por aqui. Saturno domiciliado em Aquário está em conjunção ao ascendente do Brasil. Isso mostra que são tempos de restrição, de limitações, de muito trabalho, responsabilidade, mas de reconstrução do país. Ao final da semana, nenhum dos planetas tradicionais estarão no elemento água. Então, fica aqui uma dica para o maior consumo de água, além de um maior contato com esse elemento, piscina, hidroginástica, hidroterapia, coisas do tipo. É isso aqui, então, sobre o céu dessa semana. Se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom e uma ótima semana.